Tu conhece o meu inteiro E também vê toda a minha dor Tô ansioso, Deus Deus Meu coração está acelerado E quase todo dia ele fica angustiado Me socorre, Deus Deus Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui, ó meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre, Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado e vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar O chão vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei E até te entristeci Mas mesmo desse jeito eu Me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está partido Estende a tua mão Enquanto eu tiver em adoração Pois só te adorando é que eu me sinto feliz Filho meu Porque teu coração está batendo forte assim Ainda está dizendo que não vai conseguir Eu sou o teu amigo filho Filho meu De todas as promessas que eu fiz pra ti Todas elas no meu tempo irão se cumprir Eu sou o teu amigo filho Filho meu Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar por causa da tua fé Governador Porventura eu não cumpri Tem que me adorar meu filho Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Pra minha mão se movimentar Tu tem que parar Parar de reclamar Parar de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Foi para te provar Não adorar meu filho Não adianta se esfermear Não adianta se esfermear Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em volta de ti Tu tem que respeitar a mim Fui eu quem te criei Lá na cruz do Galvário A tuas feridas eu curei Eu vou te lapidar Até tu no ponto ficar Pra quando eu te exaltar O teu nariz não se esquecer E querer empinar Se tu ficar a reclamar Dessa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando No deserto reclamando Mas se tu se desfizer Em qualquer momento tu me adorar Num piscar de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu disfarço todo laço Tu me adora e eu envio o Miguel Para lutar por ti Porque eu sou o dono do céu Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu disfarço todo laço Tu me adora e eu envio o Miguel Para lutar por ti Porque eu sou o dono do céu Mas tem que me adorar Parar de reclamar Só me engrandecer Pra vitória aparecer Mas se tu se desfusar Em qualquer momento tu me adora No piscar de olhos Esse vento vai passar No piscar de olhos No piscar de olhos Não piscar de olhos